Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini. Hoje eu vou falar um pouco sobre o relacionamento da mãe do Neymar com o Tiago, que é um cara aí que ela vem tentando se relacionar, já terminaram inclusive. Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você está afim. Eu achei muito importante conversar sobre este relacionamento da mãe do Neymar e do Tiago. Então, eles estão tentando se relacionar aí por diversas vezes, inclusive eles terminaram agora. E é a terceira vez que eles terminaram este relacionamento. E eu quero levantar pontos importantes aí, principalmente para as mulheres, tomar cuidado ao se relacionar com certos tipos de homens. A diferença da idade aí entre eles nem é relevante. Ela tem cinquenta e poucos anos, ele tem vinte e poucos. Não é essa a questão. Mas a questão é que ele é extremamente instável, aí psiquicamente falando. É um sujeito que tem surtos e quando surta, quebra coisas, se machuca. E, eventualmente, pode machucar o outro também. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Não é uma pessoa interessante para se relacionar, pelo menos não agora, não neste momento. Ele precisa de um tratamento aí psicoterapico. Ele precisa trabalhar essa questão da violência para depois se relacionar. Muitas vezes a mulher, ela fica com esse tipo de cara até mesmo para ajudá-lo. Não, eu vou ajudá-lo, ele vai melhorar. Só que você não tem responsabilidade de trabalhar questões aí mentais de ninguém. Você não é psicólogo, você não é mãe dele. Enfim, o que ele precisa agora é de tratamento, é aí se cuidar. Quando ele estiver bem com ele mesmo, bem mentalmente, aí sim ele pode se relacionar com alguém. Mas neste momento, o que eu vejo pelos noticiários, né? Ele se envolveu lá onde eles estavam viajando numa briga, porque parece que ele não queria usar máscara em um restaurante e aí ele foi esfaqueado. Ele se envolve em circunstâncias totalmente perigosas. Teve também outro momento onde no apartamento ele teve um surto e ele se machucou e saiu sangrando. É bem complicado e delicado, né? E isso também mostra um pouco de carência da mulher para estar com um sujeito desse tipo, né? Muitas vezes a mulher está num momento ali fragilizada, aparece uma pessoa que ela se apega de uma tal forma que deixa de observar questões vitais. Mas isso é muito importante, você entender o funcionamento psíquico de quem você se relaciona, você verificar aí se a pessoa tem minimamente uma estabilidade. Eu sei que perfeito ninguém é, né gente? A gente está sempre em construção, sempre melhorando, sempre aprendendo. Mas ele mostra sinais claros de que ela inclusive pode se machucar estando com ele. A vida dela está em perigo, sabe? Porque ele pode surtar e nesse momento de surto ele pode ficar fora de si, machucar ele mesmo ou ela também, sabe? O Neymar é contra esse relacionamento e com razão. Se fosse minha mãe, eu também, ela seria contra. Porque é um cara totalmente instável. É uma pessoa que não está pronto para se relacionar com o outro agora, né? No futuro ele trabalhando essas questões internas, ele melhorando. Aí sim, porque muitas vezes as pessoas, elas querem entrar em relacionamento amoroso, se relacionar por inúmeros motivos, mas elas não elaboraram dentro delas questões básicas para se relacionar com o outro. Como assim? Deixa eu explicar melhor para você. Existem coisas que vão acontecendo nas nossas vidas que vão deixando marcas. muitas vezes que a gente nem pensa de uma forma consciente. Como aconteceu há muitos anos, quando você era criança, quando você tinha 3, 4, 5 anos, isso fica o quê? Fica abafado. Fica no nível muitas vezes do inconsciente, né? Mas ele está lá. E ele vai atrapalhando de uma forma a sua vida e você nem tem consciência de que isso está atrapalhando a sua vida. Mas atrapalha. E como sair desse ninho de gato, de rato? Você tem que fazer terapia para você entender o porquê você age desse jeito, porquê você está violento, porquê você não tem paciência, porquê nenhum relacionamento seu dá certo. Porque aí você entra também numa repetição, você começa a se relacionar com certos tipos de pessoa, você começa sempre a fazer as mesmas coisas, nunca dá certo com ninguém. E o cachorro latindo. A terapia vai te ajudar a elaborar tudo isso. Vai entender as suas repetições. Percebe que tem gente que sempre comete os mesmos erros nos relacionamentos, que se relaciona sempre com o mesmo tipo particular de pessoa. Tudo isso tem uma explicação e na terapia você vai encontrar as respostas que você precisa. Então, antes de entrar em qualquer relacionamento, tenta se resolver, tenta trabalhar essas questões dos traumas passados, tenta entrar mais leve no relacionamento para que dê certo. O que eu quero dizer, gente, é que a gente tem que ficar esperto. Não dá para se relacionar com um sujeito que está nessa condição psíquica, sabe? Levando facada, sangrando pelos cantos, surtando a todo momento. Que tipo de relacionamento você vai ter? Não vai ter algo saudável, você vai sempre estar com medo de acontecer alguma coisa, vai estar sempre brigando. O que ele precisa nesse momento é de um profissional, é de terapia e não se relacionar com ninguém, sabe? Porque piora em muitos casos, né? E coloca outras pessoas inocentes aí em risco. E você, Ed, caso? O que você achou desse relacionamento da mãe do Neymar e do Tiago? Me deixa aqui embaixo os seus comentários, eu vou ficar muito feliz em interagir com você. Me siga lá nas redes sociais, deixa um like neste vídeo, vai ser muito importante para o crescimento do meu canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho também para você receber as notificações assim que eu liberar o vídeo. E é isso aí! Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!